Oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje vai ser um manual da mulher estilosa Peças essenciais que você precisa ter Eu sempre falo sobre esse assunto nos meus vlogs no Instagram, mas vocês sempre me perguntam Então eu decidi juntar tudo e fazer um manual da mulher estilosa Então o primeiro episódio vai ser as peças essenciais que você precisa ter Pra ter um guarda-roupa versátil, um guarda-roupa estiloso, com peças certeiras que você vai usar muito Então bora lá comigo! Se você gostou dessa ideia já deixa o like, compartilha esse vídeo com uma amiga Então bora meus amores pro manual da mulher estilosa Vou começar aqui com as peças básicas mesmo, que vão ser as bases dos seus looks Que vão ser as bases de qualquer produção e depois no próximo episódio, caso vocês queiram Aquelas peças que vão complementar, aquelas peças que vão deixar você ainda mais estilosa Mas com essas aqui que eu separei pra vocês, você vai usar praticamente toda semana Pra trabalhar, pra sair à noite, enfim, pra montar diversos looks Pra realmente ampliar o seu guarda-roupa, pra que você tenha peças básicas Mas com uma modelagem legal, com um bom caimento Tudo que eu vou mostrar aqui você pode procurar através do seu estilo Se você tiver um estilo mais romântico, mais moderno, mais colorido, enfim Tem vários estilos por aí, gente, acho que se eu não me engano são sete estilos, né Cada pessoa tem dois predominantes e alguns que não são tão predominantes Então assim, aqui é baseado no meu estilo, no que eu pro negócio de corte, modelagem, lavagem, cor Mas se você for uma pessoa diferente de mim, procure peças mais ou menos desse estilo Pra complementar o seu guarda-roupa, enfim, tudo mais Então eu já vou começar com um clássico, que pra mim, gente, eu tenho muito Eu faço praticamente uma coleção, eu gosto mesmo Faz muito parte do meu estilo, que é um estilo um pouco mais moderno, mais casual, um toque mais sexy, enfim Que é um jeans Eu coloquei aqui um jeans mão jeans, tá Porque pra mim é aquele jeans clássico, sabe Eu tenho reto, eu tenho cigarrete, eu tenho boyfriend, eu tenho skinny Mas um mão jeans é o que eu mais uso no meu dia a dia Eu até prefiro outras modelagens pra outras ocasiões, né Jeans, eu acho que vale a pena você ter mais de um Mas eu coloquei aqui uma mão jeans Mas caso você fale, Bru, não gosto, eu gosto mais do skinny Invista no bom jeans skinny Então aqui, pra mim, eu acho que uma boa modelagem de jeans Que é mais fácil de combinar, que fica mais bonito, mais elegante É um jeans num tom mais escuro Eu gosto também num tom mais claro Na verdade eu gosto no termo em diário Eu não gosto nem daquele escuro, quase preto E nem daquele claro E nem também aquele jeans manchado Eu acho mais fácil você compor com jeans assim Com lavagens mais simples mesmo Aquela lavagem única, tá Esse aqui tem uma pegada, né A lavagem mais vintage Que eu gosto muito do meu estilo O meu estilo tem essa pegada Um toque um pouco mais vintage assim Em algumas peças Eu gosto daquele jeans assim, cintura alta, tá Esse meu jeans, no caso, é da Yukon Não é muito baratinho, mas também não é o do mais caro Continuando em calça Eu separei uma calça de alfaiataria Eu gosto muito de calça de alfaiataria Eu tenho várias também Eu acho que é um tecido mais formal Então pra quem trabalha em escritório Pra quem, enfim, trabalha em ambientes, né De trabalho que precisa estar mais arrumada Calça de alfaiataria Hum, socorro, soltou Ai, Jesus, amado Calça de alfaiataria tem que ter Eu não trabalho em nenhum desses ambientes Mas eu uso muito Porque eu já desconstruo do meu estilo Eu tenho um estilo Que às vezes eu pego com as peças mais formais E transformo em mais casuais Então eu uso muito calça de alfaiataria Com tênis, com t-shirt Enfim, com peças decotadas Eu gosto Isso faz muita parte do meu estilo Então uma boa preta tem que ter Eu acho que as mais bonitas As que vestem muito bem Tenho de fast fashion E tenho essa daqui que eu comprei no brechó E eu posso falar pra vocês Que se vocês encontrarem um bom brechó Na cidade de vocês Que tem uma curadoria legal Tenham uma pesquisada Porque as peças de alfaiataria Que mais tem uma modelagem Mais formal Mais clássica São as que estão em brechó Que são as antigas, né? Essa daqui eu não sei Falar de quando que é Mas era uma calça masculina Eu só diminuí a cintura E deixei Ela é bem reta É simples assim, ó Bem reta mesmo Super cintura alta E eu já usei com ela dobradinha Eu agora tô usando muito Numa pegada meio Hailey Bieber Com a barra solta Assim por cima do tênis Que fica uma pegada Meio calça retona mesmo Eu gosto bastante Outra peça Que pra mim No meu estilo Eu acho que é muito mais fácil De combinar Que é um short saia preto Por quê? Tem também um short de couro Que é muito legal E tudo mais Mas é meio Tem gente que não gosta Muito de short Saia já tem uma pegada Mais arrumadinha Do que Do que propriamente Um short E também é mais confortável Do que uma saia mesmo Então short saia Tudo em um Aqui realmente Um short saia Eu amo Tudo em um não Dois em um Pelo amor de Deus Essa daqui eu amo Ela tem a modelagem Bem do jeito que eu gosto Uma sainha Essa daqui a gente usa com tudo Pra fazer base neutra de look Então eu coloco ela Coloco uma blusinha preta também E aí eu já vou deixando Um look mais estiloso Com blazer Com uma bota Com um tênis Com uma t-shirt Enfim, gente Sainha preta Ou short preto Short de couro Enfim Aí o que você gostar mais Você fala Ai, Bruno Eu gosto de shortinhos Mais de couro E tudo mais Então use, sabe Mas eu acho que Um shortinho Saia assim De ofertaria Nesse tecido Mais clássico Você vai conseguir usar Tanto pro dia Quanto pra noite Eu falei do preto Mas o branco também Esse aqui no caso O meu É um shortinho De ofertaria Branco Mas eu preferia Um short saia Como eu falei Um short saia É mais confortável Do que uma saia Porém Mais arrumável Do que um short Por enquanto Eu não tenho Um short saia branco Eu ainda não achei O que me vista bem Então eu comprei Um branco mesmo Eu uso bastante Antes de ter esse Eu tinha outros também Eu sempre vou mudando Mas já faz Sei lá Uns 5 anos Que eu tenho Esse tipo de peça No meu guarda-roupa Porque eu uso muito Porque as vezes A gente quer fazer Um look mais claro E tudo mais Então o preto Ele pesa Outra coisa Que faz muita parte Do meu guarda-roupa Que eu uso muito Porém Muito no verão Nas outras épocas Do ano Eu não uso muito Mas no verão Eu uso demais Que não pode Voltar no meu guarda-roupa É o short jeans Eu amo short jeans Mas aquela modelagem Assim Mais soltinha Bem cintura alta Só que eu vejo Que por exemplo No inverno Eu não chego a usar tanto Então por isso Que eu não coloquei aqui Agora esses dois Outros shorts Eu consigo usar tanto No inverno Como no verão Tá Mais short jeans Saiadinhos Eu uso muito Eu amo muito Então de parte de baixo É isso Você vai conseguir colocar Sua perna de fora Pra algo mais sexy Pra algo mais romântico Pra algo mais formal Enfim Eu acho que essas partes De baixo Estão assim Bem Eu consigo imaginar Várias propostas Com elas Sabe Agora vamos passar Pra parte de cima Eu vou começar Com a clássica Camisa branca Essa daqui também É uma que eu acho Que vale a pena Um investimento muito bom Essa daqui eu peguei Uma do meu guarda-roupa Que ela tá até com etiqueta E tudo mais Só pra exemplificar Não é a que eu mais gosto Não é a que Nunca usei Na verdade Não é a que eu mais gosto Mas uma que eu queria Indicar pra vocês É até a da Uranuda Eu fiz uma publi Na quinta-feira Com essa camisa E que é a camisa Turing da Uranuda É uma camisa Com valor bem elevado Ela custa em turnê De 400 reais Mas é aquela camisa Branca Que você vai usar Pra tudo Pra todos os jeitos Ela é mais compridinha Também Então Uma dica aí Pra quem quiser Uma boa camisa branca Ela é de tricoline Ela é mais compridinha Então como eu falei Boa camisa branca Chamise Como saída de praia Pro look mais formal Com a calça de alfaiataria Pro look mais descoladinho Com o shortinho De alfaiataria Você pode focar também Com o shortinho jeans Deixar só Uma pra dentro Outra pra fora E um tenezinho Fica muito bacana Gente Então Camisa branca Eu não uso muito Não é a peça que eu mais uso Mas eu sei que dá pra você Usar de muitas maneiras Por isso que eu coloquei aqui Eu tenho vários Eu tenho de vários tecidos De vários jeitos Combrida Mais curtinha Enfim Eu gosto Eu acho que tem que ter Então vale a pena você procurar Uma boa Que vai te vestir bem Tá? Gente Tá um pouco difícil de falar Pra mim Porque eu tô meio fanha Então parece que Eu já falo muito rápido Parece que as palavras Estão me bolando E tudo mais Então Desculpa Vou tentar falar um pouquinho Mais devagar Tá Agora Pensando Em duas peças Que eu uso muito Essa daqui faz muito parte Do meu estilo Tem gente que não gosta Tem gente que não usa Mas eu uso muito Que são as t-shirts Tanto uma branca Básica Como uma mais escoladinha Nessa pegada Assim mais rocker Essa daqui É uma pegadinha mais rock Eu acho que você consegue Por exemplo Fica muito legal Esse shortinho De afetaria Que tem uma pegada Um pouco mais feminina Mais menininha Com uma camiseta Assim bem masculina É uma pegada Mais forte Mesmo Assim Eu gosto Que eu acho Que eles constroem Ou se eu quiser Realmente fazer Um boquinho Assim Meio Arrumadinho Sabe Arrumadinha Mulher Chique Elegante Mais informal Com uma t-shirt branca A t-shirt branca Eu não preciso nem Explicar aqui pra vocês Gente Eu uso absolutamente Com tudo Simplesmente Com tudo Eu gosto T-shirt branca Pra mim não falta No meu guarda-roupa Essa minha É uma antiga da C&A Até comprei outra Porque eu usei tanto Que ela tá até Quase transparente De tanto que eu coloquei Pra lavar Eu gosto muito Dessa pegada Que tem a golinha Um pouquinho mais alta Eu acho Que a blusa de golinha Um pouco mais alta Ela traz esse ar Um pouco mais elegante Um pouco mais arrumado Eu não peguei Porque Todas as minhas Estão lavando Mais uma que não pode faltar Um tipo de blusa Que não pode faltar pra mim Gente São as blusas de gola De manga comprida Tanto pro inverno Pra mesas, estações Eu gosto muito Tudo de gola alta Eu acho que gola alta Tem esse toque mais elegante Tem esse toque mais especial Que não fica aquela gola Muito Meio sobrando Assim Eu acho que Fica muito bonito Pra você usar Com pares colares Colares mais Ponderados Tudo mais Então ela traz Esse Q Especial Então blusinhas de gola alta Tem em vários lugares Gente Tem desde C&A Besni De grandes marcas De chamise Chamise não De cachimir Enfim Você pode vestir De acordo com o seu bolso Mas por exemplo Eu, Bruna Uso muito Tipo Tanto que eu tenho Sei lá Umas 5, 6 Todas estão lavando Porque eu uso demais No inverno É só isso Que eu uso Como base de look Eu coloco elas Pra ficar bem quentinha E aí eu vou colocando Nos casacos Essas aqui Que eu separei Gente Também depende muito Se você mora Num lugar muito frio Eu acho que não faz muito sentido Mas eu uso demais Que são cropped Tá Eu tenho dois de cada Nesse estilo aqui Faixa de tricô Mas Eu tenho outros também De outros tecidos Eu acho que um cropped Preto E um cropped branco Tem que ter Eu uso demais Tá gente Pra mim faz muito sentido Com vários looks Então aqui eu posso colocar Tanto com a calça Já usei com a calça de alfaiataria Com a calça jeans Com shortinhos Enfim Eu acho que usa demais Eu até ia colocar aqui Body Eu coloquei aqui Um body branco Que eu uso muito também Eu acho que body É aquela peça Que ela acrescenta muito Sabe Ela fica mais sequinha Esse aqui é um branco Bem básico Mas Eu queria colocar Uma peça mais sexy No meu estilo Eu tenho esse aqui Mais sexy Então Como eu sei que não é Todo mundo que tem Esse aqui é mais sexy Mas às vezes Preciso de uma peça assim Eu coloquei um cropped Reto básico Porque tem um toque Mais sexy Porque aparece a barriga Porque fica aqui Com o colo de fora Mas Pra quem tem Algo mais sexy Igual eu Que gosta mesmo Eu acho que um body decotado Tem que ter Branco e preto Porque a gente consegue usar Pra situações de uma balada A gente não tá indo na pandemia Mas antes da pandemia Eu usava demais Então assim Depende muito do seu estilo Mas eu coloquei aqui Esses dois Porque Eu acho que vai pra qualquer estilo Usa bastante Cropped Tanto branco quanto preto Tem vários também Nossa Amo cropped Gente Muito dos meus looks Gente Vocês podem perceber São sempre bases Muito básicas Ou de uma cor só Tudo branco Tudo preto Ou toda colorida E eu já Com um outro casaco Uma terceira peça Pra complementar O meu estilo Não tem nada demais Gente Eu não é a pessoa Mais estilosa do mundo Mas eu acho Que às vezes Eu tenho um olhar Diferenciado Que eu não tinha antes Então foi com o tempo Trabalhando com moda Pesquisando bastante Que eu fui me identificando Isso é uma construção Gente Estilo é uma construção Ninguém nasce Com o estilo Da noite pro dia Eu Há 5 anos atrás Tinha um estilo De periguete pura Então eu só saia De saia Beira-cu Quase na senachana Um decote Quase no umbigo Então eu usava assim Eu já não identifico Muito com esse estilo Mas eu tenho ainda Pegada mais sexy Que eu gosto Então só que eu uso De diferentes maneiras Eu já tava esquecendo Que tava escondidinha aqui Mas vamos lá Falei que eu tinha falado Todas as partes de baixo Mas pra mim Eu gosto muito de legging Ou calça de moletom E tudo mais Eu gosto muito Porque é muito confortável Então eu gosto Pra Sei lá A gente usa pra tudo Pra ir no supermercado Pra Nem vou no supermercado Mas pra onde que eu uso isso? Pra tudo Salão Fazer unha Eu usava muito pra faculdade Calça legging Essa daqui É minha Não é uma legging simples É preta Mas ela tem um brilhinho diferente Ela tem esse detalhe Aqui na barra E já deixa ela Um pouco mais bonita Mais interessante Mas aqui você pode ter Uma calça de moletom Por exemplo Ai Bruna Eu não gosto de peças Muito justas Na minha coxa Então você pode colocar Uma calça de moletom Mais larguinha Entendeu? Mas acho que uma preta básica Calça preta básica Tem que ter assim Sabe? Mais justinha o corpo Um pouco mais informal Eu gosto bastante E traz muito conforto Sabe? Tá? E aí você pode colocar Às vezes Até com a camisa Assim meio soltinha Branca E um tenizinho Fica muito legal Gente chique Assim Usa, sabe? Que é muito básico E eu separei Duas blusas Jaquetas Essa outra parte Do vídeo Que eu tô falando Do episódio 2 Vão ter mais Dessas peças Que são as famosas Terceiras peças Mas aqui eu separei Dois grandes clássicos Que todo Guarda-roupa feminino Tem que ter Que é Uma jaqueta de couro Eu amo Jaqueta de couro Tem de vários estilos De várias modelagens Pra mim Eu gosto muito Dessa daqui Que é Não é bike Eu esqueci o nome Perfect Jaqueta perfecto Isso Jaqueta perfecto Que é estilo Mais rock mesmo Que eu gosto muito Então Mas tem estilo Mais clássico Enfim Tem jaqueta de couro De todos os tipos E eu acho Que no inverno Você usa bastante Eu acho que De todas as jaquetas Que eu tenho É a mais versátil Qualquer look Que eu colocar Essas jaquetas Se encaixa Qualquer look Então Eu já tive todas Em todas as fases Da minha vida Eu uso jaqueta de couro Desde quando eu era criança Criança não Mas assim Que eu comecei A gostar Mais de moda Com os 12 anos Até os 21 Por todos os estilos E todas as fases Da minha vida Eu tive uma jaqueta de couro Então pra mim É clássica Tem que ter Eu uso demais Essa daqui Que a minha E pra finalizar Um pouco Mostram demais Da perna Às vezes Tá com cropped Você joga o blazer E transforma Blazer transforma Qualquer look É uma peça Extremamente essencial Tá Eu gosto Esse aqui meu É da Renner Mas é isso Então meus amores Esse foi o vídeo Do manual Da mulher estilosa Se vocês querem Mais dessa série Posso fazer aqui Pra vocês Se vocês quiserem Outro formato Colocando os looks No corpo Enfim Fale aqui pra mim Tá E é isso Meus amores Um beijo Tchau Tchau